O robô é desenvolvido para ajudar crianças com deficiência intelectual. Um robozinho inteligente está sendo cuidadosamente preparado para auxiliar crianças com deficiência. A ideia é desenvolver um brinquedo interativo e multissensorial que ofereça a elas a possibilidade de brincar com jogos divertidos e educativos que aumentem a coordenação motora, cognitiva, além de estimular a autonomia. A tecnologia, batizada de LECA, foi criada pelo engenheiro Ladislau Detoldi, que desde o começo teve auxílio de terapeutas e escolas de educação especial. Nós sabemos como desenvolver um robô, mas só eles sabem como cuidar de crianças, ele afirma. O androide responderá à interação da criança por meio de comportamentos autônomos. Ou seja, se ela, por exemplo, o jogar no chão, ele ficará triste e vermelho. O boneco ajudará crianças com deficiência intelectual a melhorarem suas habilidades sociais. O protótipo ainda depende de financiamento para ficar pronto. A previsão é de que os primeiros brinquedos cheguem às lojas em maio de 2017. Mas aí E aí Abertura